O rio Amazonas percorre nove países da América do Sul, em uma extensão de quase 7 mil quilômetros. Ainda assim, é impossível cruzá-lo por uma ponte. Com o rio sendo a principal rodovia que atravessa essa floresta densa e sendo tão poucas áreas povoadas ao redor do rio, simplesmente não há razão para ter uma. O rio pode subir até 9 metros e as travessias com apenas 5 quilômetros de largura podem se expandir para mais de 50 quilômetros em apenas algumas semanas em certos pontos, tornando uma ponte quase impossível de construir aqui. Na Nova Zelândia, na cidade costeira de Moerak, existem enormes rochas esféricas. Algumas delas têm 2 metros de altura e pesam cerca de 7 toneladas, o mesmo que 10 vacas. Uau! Existem pedras de 10 vacas! Diz a lenda maori que essas rochas são os restos de mercadorias de um grande naufrágio ocorrido há centenas de anos. De uma perspectiva mais científica, areia e cascalho combinados formam essas pedras gigantes. As ondas e os ventos moldaram uma superfície arredondada e lisa ao longo do tempo. Todo o processo pode levar milhões de anos. O vulcão Kawaijen da Indonésia é famoso por um lago deslumbrante de cor turquesa, situado no topo do pico. Mas não mergulhe nele. É um lago ácido, mas sua parte mais assustadora são os gases sulfúricos que vazam quando a lava flui livremente, atingindo temperaturas superiores a 540 graus Celsius. Quando esses gases entram em contato com o ar, eles entram em combustão em uma espetacular chama azul elétrica. É por isso que o vulcão tem lava azul. A ilha de Surtsey, no sul da Islândia, foi formada há mais de 50 anos por uma erupção vulcânica. Tudo começou em 1963, quando uma poderosa erupção vulcânica criou uma das ilhas mais jovens do planeta. Todos os tipos de bactérias, fungos e bolores começaram a tomar conta da ilha, fazendo com que vários outros animais encontrassem seu caminho até aqui, como focas e pássaros. Pássaros e ondas do mar depositaram sementes por toda a ilha. Infelizmente, a ilha está ficando menor agora devido às erosões hídrica e eólica. Na costa do Brasil, existe uma ilha chamada Ilha da Queimada Grande. Parece perfeitamente intocada e pura. Más notícias! Cobras perigosas a dominam por completo. Então leve um médico consigo caso queira ir lá. Mais de 4 mil jararacas e lhoa habitam o local. Essas cobras de 90 centímetros de comprimento estão entre as mais venenosas do mundo inteiro. Não, acho que não vou viajar para esse lugar. Indo para o sul, você pode ver a ópera de Sidney, o Luro, muitos cangurus e pegar a onda mais estranha do mundo. Wave Rock, no oeste da Austrália. Não é feita de água, mas de pedra. Ela tem até 15 metros de altura e quase 90 metros de comprimento. É especialmente incrível depois das chuvas no inverno, quando as flores silvestres da Austrália Ocidental preenchem toda a paisagem. Em Atlanta, existe o Museu World of Coca-Cola. A fórmula da receita secreta está em um grande cofre de segurança, fortemente vigiado o tempo todo. Apenas um cunhado de pessoas pode passar pelas portas deste cofre. Desde sua criação em 1886, a empresa manteve isso em segredo, compartilhando apenas com os funcionários mais honestos. Em 2006, um ex-funcionário tentou vender a fórmula para a Pepsi. E no fim, a Pepsi acabou chamando a polícia e informando a Coca-Cola. O Lago de Bolinhas é uma visita obrigatória para quem está na Colúmbia Britânica. Depois que o calor escaldante do verão evapora a água do lago, aparecem manchas de água amarelas, azuis e verdes. Essas poças estão cheias de todos os tipos de minerais, como sulfatos de sódio, cálcio e magnésio, que se concentram ali. Não dá para chegar muito perto e muito menos mergulhar os pés nelas. Uma cerca protege todo o lago com uma placa alertando sobre a sensibilidade cultural e ecológica da área. No Vale da Morte, na Califórnia, existe o mistério das rochas deslizantes. Desde o início do século XX, o mistério de como todas essas pedras aparentemente se moviam sozinhas no solo do deserto confundia a todos. Alguns acreditam que as rochas se movem por finos pedaços de gelo ao redor das pedras, empurradas pelos ventos após o inverno. Ninguém jamais havia visto nenhuma dessas rochas se movendo até 2014. Os cientistas ajustaram câmeras para gravar em time-lapse e a filmagem mostrou as rochas deslizando pelo solo ao longo do tempo. As cavernas de mármore no Chile, localizadas na bela região da Patagônia, se formaram a partir de ondas que desgastam as rochas há mais de 6 mil anos. As paredes azuis cristalinas refletem a vibrante água turquesa, tornando-a perfeita para a canoagem. Caminhando no Chestnut Ridge Park, em Nova York, pode-se ver uma chama eterna. O que é fácil destacar é que está embaixo de uma cachoeira. Ocasionalmente, a chama se apaga por curtos períodos, mas acenderá novamente. Às vezes, é graças a pessoas fazendo trilha ao longo do caminho. Se você parar seu carro em Magnetic Hill, em New Brunswick, no Canadá, verá que o veículo pode começar a rolar para trás, morro acima, sozinho. Embora pareça que está se movendo na direção errada, isso é apenas uma ilusão. Existem várias colinas como essa em todo o mundo. O que parece uma inclinação é o oposto. Tudo porque não há horizonte para a perspectiva. A baía bioluminescente mais brilhante do mundo, chamada Puerto Mosquito, está localizada na costa de Porto Rico. O nome da baía é uma homenagem ao pirata Roberto Cofresi e seu pequeno barco, El Mosquito, e não em homenagem a esses insetos irritantes. Durante os meses de verão, você terá água cristalina à noite, com milhões de minúsculos micro-organismos se chocando e emitindo luz azul. As colinas de chocolate nas Filipinas são um grupo de colinas de formas incomuns localizadas no meio da ilha de Bohol, nas Filipinas. Até o momento, foram descobertas entre mil e duas mil delas. Elas não têm nada a ver com chocolate, mas têm uma coloração parecida depois da estação seca, quando a grama muda de verde para marrom. Na parte nordeste da Tailândia, a 750 quilômetros de Bangkok, está uma formação rochosa de 75 milhões de anos, que se destaca nas montanhas. Suas formas parecem um bando de baleias nadando juntas. Não é à toa que esse lugar se chama Formação Rochosa das Três Baleias. Milhões de anos atrás, essa área era apenas um deserto, mas essa terra mudou drasticamente ao longo do tempo. Essas montanhas de arenito foram erguidas por placas tectônicas, que é o deslocamento das camadas da crosta, chamada litosfera, e erosão pelo rio Mekong, resultando nas formações rochosas de formas estranhas que vemos hoje. O Salar de Ujuni, na Bolívia, é a maior planície de sal do mundo. Com cerca de 10.500 quilômetros quadrados, é duas vezes maior que o Parque Nacional do Grand Canyon. Após o inverno, o Lago de Sal se transforma em um lindo espelho gigante que reflete o céu entre setembro e maio. Com o sal até o horizonte, cria uma ilusão de infinitude. A fina camada de água que sobra do derretimento do gelo cria um efeito cintilante no céu, tornando um lugar incrível para se conhecer. O rio Catatumbo, na Venezuela, pode ser o lugar mais tempestuoso do mundo, com quase 300 dias de tempestade por ano. As tempestades com raios são muito consistentes e são previstas com três meses de antecedência. Durante a estação chuvosa em outubro, você pode ver 30 relâmpagos em um único minuto. Ao pôr do sol, fortes ventos fluem em torno das três montanhas circundantes, formando nuvens de tempestade sobre a água. Quando as gotículas de água do ar úmido colidem com os cristais de gelo do ar frio, as cargas estáticas causam uma tempestade com raios que acontece quase todas as noites. No extremo sul do Japão, encontra-se a formação Yonag. Os arqueólogos acreditam que o monumento pertence a uma lendária civilização pacífica, como a Atlântida, que desapareceu sob as ondas há milhares de anos. Seja ele realmente uma civilização perdida, ou apenas a natureza se divertindo um pouco, este é o local para mergulhar. Os elementos internos da estrutura lembram pedras como castelos, templos e um estádio, conectados por estradas e o que parecem ser grandes paredes em toda a volta. Existem até marcas na pedra que parecem mostrar trabalho de pedreira, rostos desbotados e rochas esculpidas em formas de animais. Alguns cientistas acreditam que a simetria das pedras não é tão reta como relatado. Parece rocha sólida em vez de blocos esculpidos, desgastada por toda a água ao longo de muitos anos. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvits, na Croácia, é uma cadeia interconectada de cachoeiras, a mais alta com 70 metros, e canais de águas subterrâneos, criando represas naturais e lagos em um ambiente tão pitoresco. Encontrado nas profundezas da floresta, cercados por prados repletos de flores silvestres, ursos pardos, lobos cinzentos, linces, cervos e muitas espécies de pássaros raros para observadores de pássaros, dá para chamar de casa esses 300 quilômetros quadrados do Parque Nacional.